Isso não vai acontecer, Zazu. Nunca, nunca. A Nala e eu são dos amigos. Além disso, ela tem medo de rinocerones. E eu nunca comeu uma impala. Tentei uma vez. Nunca nos vamos casar, Zazu. Um monarca que ignora a tradição? Com atitudes destas, receio que te venhas a tornar num rei bastante patético. Eu não vou deixar que ninguém me diga o que fazer, ou até com quem casar. Nunca haverá um rei como eu. Simba, não podes fugir ao teu destino. Observa. Quando eu for um grande rei, ninguém me ver será. Mas eu vejo um rei sem pelo e a juba onde está. A juba que eu vou ter, vais ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando o meu filho rostar. Mas por agora digo, não sei. Eu mal volso esperar por ser rei. Ainda falta muito para isso, amo. Se pensa que... Ninguém diz fácil. Ora, quando eu digo que... Ninguém diz aqui. O que eu quero dizer é... Como eu estou para com isso. Ninguém diz para que... Não poderá. Lembre para poder viver. Isso não é bem assim. Para fazer o que eu quiser. Acho que agora é hora da gente conversar. O rei não tem que ter nenhum chaco a acondelhar. Eu vejo que a monarquia assim não vai vingar. Eu vou-me embora daqui da África. Eu vou-me aposentar. Cuidar dessa criança eu não irei. Sim, pá. Eu mal posso esperar por ser rei. Sim, pá. Não te estou a ver. Tens de estar sempre à vista. Eu me perdi. Eu sei o que estão a fazer. Onde é que vais, Sim, pá? Vão lá. Não te podes esconder de mim. Jurei que te mantim em segurança. Ouve bem o que eu te estou a dizer. Desculpem doar assim nas vossas caras. Mas viram, é um leãozinho. É pequeno, mas giro. Podes para a esquerda. Estavas para a direita. Olha para onde a cara. Sim, eu sou a fita. Ainda não. Todos os amigos vão vibrar. Quando a boa nova se espalhar. Estou a ver, eu acho. Estou a ver, eu acho. Estou a ver, eu acho. Que o novo bem-sino vai reinar. Eu lá posso esperar por ser rei. Sim, pá. Eu lá posso esperar por ser rei. 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 Eu me perdi. Eu me perdi. O que passa vai numa arma. Isto não é nada bom. Eu lá posso esperar por ser rei. Eu lá posso esperar por ser rei. Obrigado.